O Brasil já conta com mais de 30 espécies de dinossauros reconhecidas que viveram em seu território, a grande maioria delas, infelizmente, pouco conhecida pelo público geral. Por isso, com base em um pedido de um inscrito, esse vídeo será sobre os 7 dinossauros mais estranhos que viveram no Brasil. O fóssil dessa espécie foi extraído na Formação Santana, no Ceará, em data desconhecida, e vendido ilegalmente a um museu alemão, que publicou a descoberta em 1996. A pior parte da história, porém, é que os contrabandistas haviam adulterado as características originais do fóssil, alongando o focinho com pedaços colados de rocha e fragmentos. Os cientistas ficaram tão exasperados com o trabalho que tiveram para remover todo o material artificial que deram ao animal o nome irritator, que no inglês significa irritante. Ele é um dinossauro espinossaurídeo, que viveu no início do Cretáceo, cerca de 110 milhões de anos atrás. Com base nas proporções de outros espinossaurídeos, é estimado em 8 metros de comprimento, 3 metros de altura e 2 toneladas. Sua característica mais peculiar era sua cabeça, que por sua vez era parecida com a do sucumimo e do espinossauro, entretanto possuía uma pequena crista no topo. O focinho muito comprido sugere que sua dieta era constituída principalmente de peixes, mas também comia outros animais e possivelmente carniças. Em 1998, o pareontólogo mineiro Max Langer encontrou um fóssil de uma criatura bem incomum no sítio pareontológico Sanga da Alemoa, em Santa Maria, Rio Grande do Sul. O nome do animal vem dos antigos festivais romanos feitos em honra ao deus Saturno e chamados de Saturnália, que lembram o carnaval dos dias de hoje, período em que o dinossauro foi descoberto. O Saturnália era um pequeno dinossauro do começo do Triássico, que viveu no sul do Brasil há 225 milhões de anos, um dos dinossauros mais antigos já descobertos. Provavelmente era herbívoro, crescia até cerca de 1,5 metros de comprimento e 50 centímetros de altura, pesando 50 quilogramas. Esse dinossauro quadrúpede podia também apoiar-se sobre apenas duas patas, para alcançar vegetação mais alta ou fugir de predadores. Como seu crânio e suas mãos se parecem com os de um animal carnívoro, não é impossível que o Saturnália incluísse também pequenos organismos ou carnice em sua dieta. Como você já deve ter notado, o nome desse predador é uma homenagem ao incônico vilão Thanos, da Marvel Comics. Ele viveu durante o Cretáceo em Ibirá, São Paulo, e media cerca de 5 metros de comprimento. Os vestígios de Thanos são bem escassos, basicamente contando com a segunda vértebra do pescoço, porém com características únicas que permitiram sua identificação. Ainda assim, saber sobre seus hábitos e estilo de vida depende dos estudos de seus parentes, no caso os abelissaurídeos. Ao que tudo indica ele foi um dinossauro carnívoro-bípede, que devia possuir uma cabeça pequena, pescoço e braços curtos, sendo este último formado por quatro pequenos dedos, sem uma função ainda determinada. Esse dinossauro foi descoberto em Peirópolis, Minas Gerais, entre as décadas de 1900 e 40 e 1960, e permaneceu no Museu Nacional por décadas, até pouco antes do trágico incêndio do prédio. Infelizmente, os únicos dois ossos conhecidos foram perdidos e a publicação do artigo que nomeia e descreve o novo dinossauro foi adiada. Somente em agosto de 2021, os pesquisadores anunciaram Epupiara lopai como o primeiro dromossauríde do Brasil. Ele viveu no final do período Cretáceo, com um porte considerado de médio a grande para um raptor, com até 3 metros de comprimento. O Oxalaya tem seu nome em referência à divindade africana Oxalá. Ele foi um dinossauro terópode que viveu há 95 milhões de anos, no fim do Cretáceo. É um dos maiores terópodes conhecidos que andou em território brasileiro, com 12 a 14 metros de comprimento, e 5 a 7 toneladas. O Oxalaya deveria ser o predador dominante no nordeste do Brasil em sua época. A espécie foi identificada a partir de um conjunto de fósseis, com partes do maxilar e dentes, encontrado em 1999, na ilha do Cajual, Maranhão. O nome específico, Oxalaya quilombensis, lembra dos assentamentos quilombolas construídos na região na época da escravidão. Entretanto, um estudo realizado em 2020, sugere que ele pudesse ser na verdade um espinossauro juvenil, ou uma outra espécie dentro do gênero do espinossauro. Há 85 milhões de anos, o interior de São Paulo como o conhecemos hoje não era um dos lugares mais fáceis para se viver. Recursos como água e comida eram escassos, e os poucos animais que se vagavam por essas terras precisavam se adaptar. Um exemplo desse processo é o Ibirania parva, um dinossauro sauropo de pescoçudo inanico. Ele viveu durante um período, em que o clima do Cretáceo era muito seco, e as fontes de alimento eram bastante escassas. Seu tamanho era uma estratégia evolutiva que garantia sua sobrevivência. Com base nos materiais do holótipo, Ibirania parva é estimada em apenas 5,7 metros de comprimento, tornando-o um dos menores sauropodes conhecidos. Ibirajara é uma palavra tupi que significa senhor portador da lança, uma referência às estruturas elaboradas nos ombros do animal. Esta criatura do tamanho de uma galinha, que viveu há 110 milhões de anos, possuía uma característica única. Além de uma espécie de crina no dorso, ostentava um par de longas, fitas longas e rígidas em seus ombros, que deviam servir para atrair companheiros ou intimidar inimigos. Infelizmente, quando a descoberta foi anunciada, em dezembro de 2020, não foi só a aparência extravagante do dinossauro brasileiro que chamou a atenção. O fóssil, descoberto na região do Crato, no Ceará, foi levado para a Alemanha em circunstâncias suspeitas em 1995, e estudado sem a participação de nenhum pesquisador do Brasil, infringindo a legislação do país. Indignados, cientistas brasileiros levantaram a hashtag Ubirajara Belongstor, que significa Ubirajara pertence ao Brasil. Essa hashtag foi lançada nas redes sociais, pedindo respeito pelo nosso patrimônio científico e reivindicando a repatriação do fóssil. Então esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de deixar o like caso tenha gostado do conteúdo. Até o próximo vídeo.